A paz e Deus com todos! Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou a Tereza Cristina Estou aqui com o meu filho Juan Carlos Hoje é sábado, está um dia lindo Meu esposo hoje está em casa, ele não trabalha aos sábados Então a gente vai passear um pouquinho aqui no centro A gente mora em torno de 2km aqui do centro, da Zara, da Peco Nós estamos indo agora lá, dar uma olhadinha nas funções Pra ver roupas de verão, porque as crianças estão precisando de camiseta Ali se mesmo já perdeu muita roupa E agora esquentou bastante, ela tem muita calça de moletom Roupas de frio, camisas de manga longa E daqui pra frente os dias serão cada vez mais quentes Então nós estamos indo na Peco, dar uma olhadinha nas roupas Porque lá eu encontro camisetas assim pras crianças por 1 euro Duas por 2, 3 euros, sabe? É bem baratinho mesmo E vamos aproveitar hoje o nosso dia Vamos levar as crianças pra passear E depois vamos no mercado fazer a compra da semana E vamos mostrar tudo pra vocês no vídeo de hoje Gente, já estamos aqui dentro da Peco? Olha, 5 euros as roupinhas Sandalinhas, na verdade, né? Sandalinhas Sapatinhos, olha a coleção 5 euros, gente Mas é lindo demais, né? As botinhas por causa da chuva Sapatinhos, tênis Essas botas de chuva Que lindinhas E os chinelos estão por 1,30 1,30 euros Aqui em ouro Tem vários valores, ó Valor de vários países Vamos ali se ver Mais coisinhas Coisinhas de bebê Essa loja também tem muita coisa linda Meias, olha que meias lindas Com laços Ai, gente, essa loja tem muita coisa linda também Olha os vestidos Vamos ver o preço desse vestido aqui 9 euros, olha Olha que lindo Esse está 7 euros Olha que lindo Esse aqui não está Esse é a camiseta Esse aí não serve Esse é a regata Olha os vestidos aqui Essa loja também é completa, gente Essas sandálias agora estão na moda Que aqui no verão o pessoal usa muito Tchancladágua O pessoal usa pra ir pra praia Olha as roupas aqui Bermuda, bermuda 3 euros Quer ver boneca ali? Vamos ali ver as bonecas Óculos Óculos estão quanto? 2,50 os óculos Olha, biquínis 4 euros, gente Está caro 4 euros só a calcinha Depois a parte de cima está 6 euros Então dá 10 euros As mulheres aqui não usam A parte de cima Então por isso que compra separado O que você encontrou ali? Deixa eu ver quanto custa isso aqui 1,50 Pra você pôr no cabelinho Tá bom Vai fingir que pintou o cabelo é Alice De rosa, Alice Aqui nas praias da Espanha As mulheres não usam a parte de cima, gente Só usam a parte de baixo Então é por isso que vendem separado Alice já viu as bonecas Abraão viu a bola É assim Vamos ver Aqui tem muitas bonecas baratinhas Vamos ver os preços das bonecas aqui Olha isso aqui 7 euros Olha que lindas Essas estão 9 euros Olha, vem cá A filhinha Essa aqui tem que estar grave Vem o bercinho, a banheira E os itens Ai, que coisa linda Mas tinha um papai Essa está 7 Olha, meu Deus Essa aqui, ó O pône ainda vem com o pentinho O pône está 11 euros Em torno de 50 reais O Juan também quer O Juan estava dormindo ali Agora acordou, né, Juan O Juan também quer, Juan Ai, meu Deus Olha essa Barbie moderna Ela vem com chapéu de praia Bolsa, iPhone Protetor solar Um sorvete E o Bob's com o cabelo dela Ai, que chique O que é Bob's? Bob's é pra enrolar o cabelo dela Olha que bonita Eu gosto do meu cabelo Essa está 10 euros E ainda batom, né, Alice? Essa aqui está na sua mão Está quanto? Está 6 euros, né? Essa está mais barata Vamos escolher um brinquedo Para o Abraão E um brinquedo para o Juan também Que agora são 3 É um para cada um Aqui tem tudo para o celular Tudo para a sua casa Olha as canecas Que lindas Olha o preço das meias, gente R$ 1,50 E agora vamos para casa, gente 30 graus está aqui hoje Nem parece Está calor Já estamos em casa Vamos trocar de roupa Vamos almoçar E depois vamos levar as crianças Para passear aqui no parque Aqui em frente de casa E vamos no Mercadona E já estamos aqui Passeando um pouquinho Com as crianças Aproveitando o nosso final de semana Levar as crianças aqui no parque Para brincar um pouquinho Alice e Abraão estão aqui Aproveitando O Juanzinho está ali com o papai Eu vou ficar aqui um pouquinho na sombra Aproveitar que hoje está vazio o parque Porque é muito difícil encontrar esse parque vazio Olha vários banquinhos aqui Uma delícia aqui esse parque Agora estamos na primavera Tudo verdinho O céu hoje está azulzinho Juan, vamos brincar, Juan Vem aqui no balanço Vem Abraão Cuidado, Abraão Vamos parar Vamos parar para Alice descer Calma, Alice Que isso Pronto Desce Vamos Desce daí Vamos brincar no outro brinquedo ali Vamos para o outro Vamos aproveitar nosso dia Juanzinho está aqui aproveitando, né filho Está fresquinho aqui debaixo da árvore Está bem gostoso Vamos brincar mais um pouquinho Que a gente vai para casa Vamos para casa, Juan Vamos embora para casa Vamos fazer janta Vamos Quer não Hoje a gente escurece lá para as 10 horas da noite Lá para as 22 horas que começa a escurecer Parece que está cedo, mas não está não Vamos, Abraão Não tem que estar suado, né Vamos aproveitar que a gente está aqui perto do mercado Vamos ali no mercado Vamos ali no Mercadona E vamos entrando aqui no Mercadona Vamos aproveitar que já estamos aqui, né Vamos comprar algumas coisinhas, né filha Vamos comprar sorvete Escolha o seu Vamos lá Escolha o seu das damas primeiro Vamos lá Esse mercado está sempre cheio, né E sempre cheio de coisa gostosa Aqui, olha os bolos Floresta negra 13 euros Vamos ver o que tem de gostoso aqui hoje Vai te levar, né Ali, esse pão Vamos levar 3 baguete por 1,15 3 barra Já está mais barato, né Tem assim o pacote com 5 unidades, gente Olha E ali com 3 Dá no mesmo, né Praticamente Pão branco Está 1,25 E esse daqui E esse daqui Esse está 1,25 Também 850 gramas Esse 3,5 As que a gente já está Esquece, não gosta desse aqui não Não gosta Leva esse aqui, olha Aqui tem 2,60 Vem 16 unidades Qual que vocês querem, gente? Esse Você quer esse? Alice gosta Tem aquele ali 2,5 Vamos levar isso aqui Vem 12 unidades E para o Juan Esse daqui está quanto? 1,50 Com 12 Vem da Nestlé Tem da Noninho Tem da Nestlé Está 1,44 Margarina 1,45 500 gramas E a manteiga 2,45 250 gramas Tem essa aqui, olha Que não vem na embalagem Está 1,90 Gelatina 1,00 Guloseimas As coisas é gostosinhas, olha 1,5 Mousse Da NET está 1,80 Mas tem da marca do mercado Que é mais barato É 1,5 Abrão está querendo levar tudo Do mercado, não é, filha? Ele pegou 2,30 Já pegou Já tem um aí, Alice Já tem um, Abrão Escolhe o outro aqui Um outro sobremesa Petit gâteau Está 2,00 Vem 2 bolinhos Aqui dentro E você, Juan? Você quer o que, Juan? Fala Quer isso aí? Açúcar está 1,45 Só vem nesse pacotinho assim, gente Pacotinho de papel 1 kg Olha, amiga Cuidado, amiga Está quase caindo, amiga Está caindo Tem essa daqui Açúcar moreno Está por 1,95 Está tão cheio aqui dentro Hoje que a gente está tropeçando Nas pessoas Suco de caixinha 1 euro Vem 6 unidades Bolachas Bolachas encheadas Bolachas com chocolate 1,20 Chocolate branco 1,25 E essas aqui 1,60 Essa aqui vem com mel 1,50 É uma delícia Vamos tomar um cafezinho da tarde Ovo Está 24 unidades, gente 3,80 Já vamos levar um Para a semana Aqui o que é barato É frango Aqui Está 3,68 O frango Pacote com 1 kg Tem asas de frango Tem de coxas Coxa com sobrecoxa Está 5,50 E tem também O peito de frango Que está 6 euros O quilo Vem congelado Separadamente Vamos levar presunto E queijo Queijo aqui até que é Bastante acessível Olha, 2 euros O queijo Eda Que é tipo prata Queijo prata O nosso queijo brasileiro 300 gramas 2 euros 400 gramas de queijo 2,05 euros Queijo ralado Olha, essa Filadélfia 1,29 Marca do Mercadona Muito boa Igual a Filadélfia Requeijão Está 1,15 Esse é o melhor Igual o brasileiro Bay Conta 2,10 A bandejinha Salsicha, Juan Deixa eu levar então Salsicha 1,25 Tem essa daqui maiores Que é mais grossa A gente prefere essa daqui Mais parecida com a brasileira Maionese, gente 1,20 500 gramas Pensa na maionese boa Essa maionese da Mercadona É muito boa A Brão quer levar isso aqui, Brão? Isso aqui é piriri, Brão Isso aqui é malagueta, Brão Isso aqui é pimenta, meu filho Leva isso aqui, ó Tem outros molhinhos Pra você levar aqui, ó Mais argentino Estilo argentino Pra pôr na carne Como será que é? Será que é gostoso? Salsa brava Salsa brava Esse aqui é melhor salsa pra comer Esse aí Tem molho shoyu Tá 1,40 Barbaquios Tá 1,15 Esse aqui é muito gostoso Pra pôr nas costelas Molho agridoce Tá 1,70 E mostarda 1,35 Carne Essa aqui tá cara Hoje essa aqui tá na promoção Um pedacinho Por 1,80 Aqui é diferente Os cortes 13,00 13,00 Não, 22,00 13,00 Essa bandejinha Vamos levar sorvete 2,05 3 sabores Olha Potão Potão de 1 litro 2,05 Gente, olha Tem vários sabores Chocolate Baunilha 3 sabores Limão E esse com um pedaço De chocolate Os mais gostosos São esses aqui De coco Coco com chocolate Compramos algumas coisinhas Agora vamos pra casa Mão na cintura Alice E agora Eu vou preparar A nossa sobremesa Comprei no mercado Antes aqui Gente Petit gato E está pronta A sobremesa